Música Jala! Oh! Ah! Faba, Dad! Faba, 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 Faba! Hey! Faba, 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 Faba! Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E voa Ah como este? Ah, isso é um fio! Ah, eu quero... É muito fio, eu quero... É muito fio, eu quero... Achei, que não é? Achei, que não é? Achei, que não é? Achei! Achei! E aí? Achei! 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 Sim Labu! Clip! Awww! Ah, 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 ah Ah, o quê? Coisa! Ah-ha! A lua! Ah! A pornocle ball! Ah! Ooh! He can! Ooh! Ha-ha-ha! Almost did it! Oh, it's a kusha! Ha-ha! A lua! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, tudo bem. Vá, o que é isso? Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Opa, Jode! 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 Opa, Jode!